Fala povo do mato, como é que vocês estão? Vamos descontrair um pouco, vamos ficar um pouco feliz, falar de alguma coisa bacana, o Babassu meu amigo, o Babassu ele chegou na cidade dele, olha a foto aí, foi ovacionado como um herói, ele merece bastante, um cara muito bacana, ontem eu comentei em um vídeo dele tentar mudar de vida criando um canal no youtube, e não é que o desgramadinho já tem rapaz, pesquisa aí, vou até colocar a foto, essa é a foto, é o Babassu Vlogs, já tem alguns vídeos, eu ouvi falar meio que por alto que é um sobrinho dele que criou o canal, muito bacana, uma iniciativa muito boa, eu espero que realmente se caso monetize o canal, dê certo, que repassem esse dinheiro a ele, que ele merece demais, você aí, sobrinho dele ou quem seja que criou o canal, faça alguns conteúdos um pouco mais bacanas, você aí inscrito que pesquisar o canal dele, você vai ver que os vídeos que ele está fazendo é sempre na vertical, eu acho mais interessante o cara fazer na horizontal, conversar um pouco mais, mostrar, olha, ele está bombado, no Brasil todo conhece o nome, Babassu, virou quase que uma marca, né, então se ele mostrasse o cotidiano dele, a vida, o que ele faz, o que ele trabalha, a família dele, coisas da vida dele, é muito interessante, muita gente quer saber, uma coisa que é certeza que vai acontecer, daqui a pouco as emissoras de TV vai estar em cima dele, ele vai ganhar algumas coisas, é fato que isso vai acontecer, então, o máximo que ele conseguir capitalizar em cima disso é importante, poxa vida, se ele fosse um cara mau caráter, aí beleza, a gente lavava as mãos e não mexia com isso, mas a gente sabe que o cara é fora de sério, então, bora lá todo mundo aí, o máximo de pessoas que estão assistindo esse vídeo, vamos lá, se inscreve no canal, vamos dar uma força, tem o último vídeo que ele postou, acho que faz umas 4 ou 5 horas atrás, ele falou que entrou na mata, mas ninguém queria escutar ele, ficou dois dias no mato lá sozinho, procurando, achou rastro, achou onde o Lázaro cagou, o maior piseiro e não sei o que, é engraçadinho demais, vai ser bacana demais se ele fizer os conteúdos ajeitados, mostrar a vida dele de fato, eu já estou escrito lá, já coloquei até o sininho, vocês viram lá na hora que eu mostrei a foto, eu quero acompanhar a vida desse homem, o que ele está fazendo, a região dele é boa de peixe, eu já passei no meio lá por perto, pesquei lá, ô lugar bom de peixe, Pirarara, tem pintado, acho que tem pintado também, lá eu não peguei pintado, lembra, pegou Caxara e Pirarara, moço, que lugar ajeitado, e Goiás, já é arrumado, rapaz. Ah, e não esqueça de ir lá no comentário do vídeo dele, se inscreve lá, por favor, vamos dar uma força para ele, não esquece de comentar lá, vinha pelo canal Indomáveis, beleza? Abração, deixa esse recado para ele lá também, para ele começar a fazer alguns vídeos mais legais para a gente acompanhar ele, beleza? Abração e até a próxima.